Fala, fala rapaziada, beleza gurizada, rapaziada, no vídeozão de hoje gurizada Tô aqui no rebaixado Elite Brasil, vida de jovem mais uma vez né rapaziada Pra trazer pra vocês aqui, rapaziada é o seguinte É, tô aqui com meu corola né, pra quem não sabe eu encontrei esse corola abandonado lá na ilha né rapaziada Então, é, e aí rapaziada, a gente hoje vamos pegar esse corola aqui que a gente encontrou né Vamos levar lá pro, então rapaziada, voltando ao assunto O vídeozão de hoje né rapaziada, vamos pegar esse corola e vamos levar lá pra oficina né rapaziada Porque, é, eu fui levar ele na oficina lá de Zé né, só que seu Zé tava muito ocupado, entarefado com os carros né E aí, a gente decidiu, não levar hoje né rapaziada, a gente decidiu levar Como diz o outro, a gente decidiu levar semana que vem, que era hoje né Aí, amanhã no caso, que era hoje Então rapaziada, vou levar esse corola lá né, como vocês podem ver, encontrou esse corola todo arrecaçado, abandonado, destruído né rapaziada Então, é, vamos abrir ele aqui né rapaziada Rapaziada, vamos tirar ele aqui da garagem, ele já tá funcionando, o mecânico veio cá ontem à noite Olhou as partes elétricas dele, olhou tudo certinho Aí ele tava direto né, que eu fiz uma ligação direta nele Aí hoje ele já tá funcionando normal né rapaziada Bora lá né, vamos lá Vamos encostar ele aqui Rapaziada, eu vou levar ele, eu vou levar ele no caminhão guincho rapaziada Por que eu vou levar ele no caminhão guincho Porque o mecânico, o mecânico pediu o caminhão guincho emprestado, entendeu O mecânico pediu o caminhão guincho emprestado E aí rapaziada, a gente tem que prestar o caminhão guincho pro mecânico né Porque o mecânico é sempre gente boa com a gente Mexe nos nossos carros, é tecioso O golzinho mesmo, ele me cobrou bem pouquinho, entendeu Então eu empresto o caminhão guincho pra ele né rapaziada Nosso caminhão guincho aqui é pra servir a tropa mesmo Bora que bora hein Vamos que vamos Por isso que eu vou levar o caminhão guincho né gurizada Bora que bora hein Vamos baixar aqui rapaziada Aê rapaziada Rapaz, é bom, por isso que eu vou ter um caminhão guincho viu rapaziada Cê tá doido Bora que bora hein Vamos funcionar ele aqui né rapaziada Aê rapaziada, cê tá doido hein Só o ruim que acravou Bora que bora hein Subir Vou fechar a porta aqui agora rapaziada Prontinho Fechamos a porta aqui de casa Aê rapaziada Bora que bora hein Vamos Dar uma raizinha aqui que a gente vai passar por Passar pela outra rua né Aê gurizada, cê tá doido hein Vamos que vamos hein Vamos que lá E Eu tô pensando aí rapaziada Fazer uns trabalhos aí também pro mecânico aí Entendeu Eu tô pensando aí de fazer uns trabalhosinho Porque Pra me ganhar uma rendinha extra mais né gurizada Porque a gente tá parado Entendeu Tá procurando carro aí A gente tá vendendo nenhum carro Mas A gente vamos É Começar Montar umas coisas aí pra gente Começar a ganhar um dinheirinho né rapaziada Vamos Encostar o O caminhão guincho aqui né Vamos encostar o caminhão guincho aqui Aê rapaziada Vamos descer o corola Vamos descer o corola E vamos deixar o caminhão guincho aqui pro mecânico Aê rapaziada Vamos descer aqui o corola Deixa eu baixar mais aí Certo Rapaziada Agora Vamos entrar aqui né Eita lasqueira Vamos entrar aqui Deixa eu baixar aqui Deixa eu botar o corola Posicionar o corola na Na vaga aqui né rapaziada O mecânico pediu Aê rapaziada Prontinho O mecânico já tá na vaga dele Eu vou deixar o caminhão guincho aqui Meio parado Prontinho Rapaziada Rapaziada Minha casa é ali na frente Hoje eu moro perto da oficina né Igual eu falei pra vocês Eu trouxe o caminhão guincho aqui mesmo Só trouxe o corola de caminhão guincho Porque Como diz o outro né rapaziada É O mecânico vai precisar mais tarde né Que ele vai buscar uns carros lá Que tá quebrado E ele não tem E ele não tem caminhão guincho né rapaziada Inclusive ele quer ter Compre esse caminhão guincho Na minha mão Só que ainda Nós tá negociando É porque eu não tô achando Outro caminhão pra comprar Rapaziada Porque tipo assim ó Se que eu achar outro caminhão guincho Pra comprar Eu vendo esse pra ele Entendeu Aí eu tô Negociando com ele aqui Porque o preço que eu tô pedindo Ele não quer me pagar Porque a gente quer trocar Entendeu Ele quer me dar a Saveiro Quer me dar um Amarok E esse Fiat Uno aqui ó Ele tem dois Uno Ele tem um Uno desse E tem um Chevette Aí ele quer me dar esses quatro carros Num 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 guincho né Aí eu tô pensando ainda Se eu faço esse negócio Se eu não faço né Mas eu tenho muito igual Falei pro outro Eu tenho muito carro ainda Agora Não vai dar pra me pegar não Rapaziada é o seguinte Ô mecânico É o seguinte O caminhão guincho tá aí Igual eu falei com você Eu já conversei com você Pelo telefone Tudo certinho E você bota daquele jeito Que eu te pedi o Corolla Beleza mecânico Tranquilo mecânico Valeu Rapaziada Conversei com o mecânico Agora vamos pra casa aí Né rapaziada Vamos bater no papo aí Entendeu Vamos pra casa Bater no papo aí E Como você pode ver Essa oficina aqui É muito top rapaziada Oficina mecânica em geral O telefone dele tá aqui ó Alguém precisar É só chamar no Zap aí Entendeu Só chamar no Zap Que mexe em qualquer carro Né rapaziada Bora que bora hein Vamos pra casa né Aqui tá Breve breve Eu estarei nessa concessionária aí Vindo comprar um carro novo né Vou passar até aqui na concessionária Pra mim ver uns carros aqui Vou ver um Vou ver um preço aqui De um carro aqui Olha os carros aqui Rapaziada Top lindo demais hein Cê tá doido Rapaziada Olha esse Jetta Que lindo Caraca mano Olha que lindo Jetta Rapaz Quem sabe né Depois que o Corolla tiver arrumado Fica quieto Bora que bora Olha os HB20 Olha os HB20 Top demais hein rapaziada Aqui é sonho Viu bruxa Aqui é sonho Viu Nossa senhora Ave Maria Sonho demais Viu Oxe velho Cê tá doido 911 Ave Maria Adore de rã né Pra quem é fazendeiro Bora que bora hein Vamos pra casa Olha a saveira Né A saveira aí Agora vamos pra casa Né rapaziada Cê tá doido Ai ai rapaziada Bora que bora Bom rapaziada Tamo chegando aqui em casa Né Tamo chegando aqui em casa Vocês podem ver né Vou encostar aqui A porta E rapaziada É o seguinte rapaziada O videozão foi esse mesmo né Espero que você tenha gostado Levando o Corolla pra oficina Né Se gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhuma novidade Né rapaziada Se gostou do vídeo E eu vou ficando por aqui Cê tá doido Valeu é nóis E fui galera Tchau tchau Fui